Durante esse mês de julho, a Secretaria de Saúde está realizando a campanha Júlio Amarelo para ajudar na detecção e também no tratamento das doenças de hepatites virais. Eu vou conversar agora com a enfermeira Catiane Martinez, que vai falar sobre os atendimentos, como é que estão sendo realizados e a importância das pessoas estarem fazendo esses testes rápidos. Olá, bom dia. Eu sou a enfermeira Catiane, aqui da Unidade de Saúde Nova Esperança. A gente está aqui no Morada do Bosque, enquanto a unidade está em reforma. A gente está atendendo os pacientes em livre demanda, não tem agendamento. A gente conversou com os agentes de saúde, eles estão divulgando. O paciente chega na unidade, conversa com a recepcionista, fala que tem o desejo de realizar o teste rápido e a gente atende. A gente não dispensa paciente nesse mês de julho amarelo, que a gente trabalha em forma de agendamento. Mas, devido ao julho amarelo, a gente está encaixando entre os agendamentos, a gente já deixa umas vaguinhas extras e aí está tendo atendimento em livre demanda. Qual é a importância das pessoas estarem vindo fazer esses testes? É muito importante porque a hepatite B e C são doenças silenciosas. Normalmente o paciente é portador e ele não tem nenhum sintoma. Ele não sente febre, não sente dor. E quando ela vem a se complicar, às vezes já é tarde demais. Se ele consegue um diagnóstico precoce, ele vai conseguir ser acompanhado lá no SAI com equipe médica. E aí a gente consegue estar acompanhando essa doença e a evolução dela. Então as pessoas interessadas podem procurar aqui que vão ser atendidas? Sim, pode estar procurando cada uma a sua área de abrangência. Os pacientes do Nova Esperança, os pacientes do Morada do Bosque, pode estar vindo, que a gente está aqui à disposição. Só lembrando que essa campanha encerra no final desse mês, porém esses testes continuam durante o decorrer do ano. Sim, continuam, a gente faz o ano inteiro. E às vezes depois acaba tendo que agendar, mas normalmente a gente não agenda. Teste rápido a gente faz, a gente intensiva um pouco mais agora no finalzinho, no mês de julho amarelo. Mas normalmente a gente não agenda paciente de teste rápido. Agora é importante também a gente ressaltar que é super rápido, né? Sim, ele é na hora, com um furinho no dedo, fura um dedinho só, colhe umas gotinhas de sangue. E ele sai durante a consulta mesmo, em questões de minutos, tá? A gente já passa o resultado, o paciente sai com o laudo. Qual o horário de atendimento está sendo? Das 7 às 12, das 14 às 17, aqui na unidade. Muito obrigada pelas informações, ou seja, eu tenho o dia todo para você aí que quer fazer esses testes rápidos, comparecer na unidade básica de saúde mais próxima da sua casa e estar realizando esse teste que é tão importante e como a enfermeira disse, o quanto antes você detectar a doença, é mais fácil você fazer o tratamento dela. As imagens são de Gilberto César e Aleixópolos para o programa Rondônia Urgente.